A repórter Marcela Varasquinha acompanha um bloqueio na rodovia Regis Bittencourt, não é Marcela? Motoristas de vans escolares também estão participando do bloqueio aí na rodovia? Sim, agora há pouco passaram por aqui pelo menos 20 vans escolares e elas estavam aderindo ao movimento. Elas voltaram pela rodovia Regis Bittencourt sentido norte para encontrar outras vans e elas prometeram retornar aqui a esse local e trancar toda a faixa da direita da rodovia Regis Bittencourt perto do quilômetro 281 sentido sul onde nós estamos agora. Olha só, a faixa da direita já está toda trancada pelos caminhões, os caminhoneiros continuam aqui fazendo esse bloqueio. Quando um caminhão passa por aqui, eles analisam a carga, se for uma carga viva ou se for medicamento, eles permitem a liberação. Caso contrário, o caminhão precisa parar por aqui. E a gente vê aqui do outro lado também que alguns caminhões estão estacionando aqui no canteiro. Então, tanto do lado direito na faixa quanto também aqui no meio, nesse canteiro, há caminhões estacionados. No sentido norte, ali do outro lado da rodovia também, há vários caminhões parados na faixa da direita. Voltamos à redação do Fala Brasil.